Eleições municipais. O Partido Verde oficializou agora à noite o apoio ao pré-candidato do PSDB, José Serra. O PV foi o primeiro partido a oficializar o apoio ao pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Serra. A decisão foi anunciada na reunião do partido com membros da executiva municipal, dos conselhos político e fiscal e pré-candidatos. O presidente nacional do PV, o deputado federal José Luiz Pena, falou sobre a coligação. É um apoio político também porque nós precisamos ter a ideia de que podemos ter alternância de poder no Brasil. O ex-governador José Serra participou da reunião. Ele chegou à Câmara Municipal no início da noite, junto com o prefeito Gilberto Kassab. Serra ressaltou a importância da aliança com o PV. O PV vai trazer boas contribuições para nós, como já traz no seu pré-programa para a cidade de São Paulo. E ao mesmo tempo, uma boa contribuição na equipe da Prefeitura. Eu quero dizer que, desde que eu me elegi prefeito, que o PV participa, inclusive, com a titularidade da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. E vai continuar com essa colaboração conosco ao longo dos próximos anos. Além do apoio do Partido Verde, Serra comentou também sobre as pesquisas de intenção de voto. Segundo o IBOP, Serra lidera a disputa à Prefeitura de São Paulo, com 31% das intenções dos eleitores. A pesquisa aponta ainda que Serra tem 35% de rejeição. Pessoas que não votariam nele. Isso norteia o trabalho também. É importante para... Tudo norteia. Tudo norteia. Todos os dados de uma pesquisa são úteis.